Temos mais uma pergunta, foram quase todas, temos mais uma pergunta para lhes fazer. Onde se vê daqui por 10 anos? Daqui por 2 anos? 10, 10. 10 anos? 10 anos, nós somos grande, grande. 74 anos, não sei, eu não sou como o professor Marcelo, a Sousa não tem essa genérica, mas espero que com 84 anos, que ainda possa beber um bom copinho de vinho e estar com os meus filhos nas vinhas e meus filhos nesta vida. E à Quinta do Monte Xisto, onde ia vir? A Quinta do Monte Xisto, vejo para já, uma quinta que eu diria, não é pura, mas limpa, sem esses produtos todos, como há imenso gozo, beber um vinho, que eu sei que não houve introdução de produtos nenhum, quer a nível de vinho, quer a nível da fermentação, quer a nível de envenecimento, foi sempre, agora temos umas cabos em Gaia, porque não queremos meter ar-condicionado e o ambiente com máquinas, e em Gaia não é preciso que é natural, é natural, e há muito tempo que hoje em dia há o turismo, que é uma coisa que é uma inovação grande, e uma mais-valia grande que veio para aqui para o dolo, que já está em Gaia e está chegando aqui ao dolo.